Bem-vindos ao Vê de Barbárie e às leituras do mês de novembro, que foram bastante recheados. Bom, pessoal, em novembro eu participei da Pretatona, né, que é organizada pelas produtoras de conteúdo lá do Clã das Pretas. Eu fiz um vlog já que saiu aqui no YouTube, então vou deixar linkado pra vocês verem. E por isso, além das minhas leituras já de autores negros que estavam acontecendo, eu li ainda mais e foi muito produtivo nesse sentido. Eu gostei bastante dessa experiência e eu vou começar mostrando pra vocês esses livros, tá? Só que dois desses livros que eu li pra Pretatona, eu também li pro projeto do Catarse que eu tenho, que é um grupo de estudos de teorias não hegemônicas. Então esses primeiros dois estão ali na intersecção das duas leituras. O primeiro deles que eu vou mostrar pra vocês é Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Esse livro aqui é da coleção Feminismos Plurais, da editora Agenda Aira. E pra mim, hoje, é o meu livro favorito da coleção. Eu já li ela quase toda, acho que ela tem dez livros, eu devo ter lido pelo menos seis livros dessa coleção, estão todos resenhosos aqui no canal. Posso deixar aqui embaixo pra vocês uma listinha com esses livros. Eu acho que o livro do Silvio, ele cumpre muito bem o papel de ser um livro introdutório à temática do racismo estrutural, sem subestimar a pessoa que tá lendo e apresentando diversas áreas do conhecimento, o direito, a economia, e mostrando pra gente solidamente os argumentos que ele traz no começo do livro sobre estados racistas e estados raciais. Eu achei bem interessante conseguir entender um pouquinho melhor cada uma dessas expressões, desde coisas muito básicas, na verdade, né? Ele explica, por exemplo, a diferença entre discriminação, preconceito e racismo. E algumas coisas, algumas nuances ali, por exemplo, eu não conhecia, foi muito gostoso poder ler esse livro. A parte final, que é a de economia, eu achei um pouquinho mais difícil e ela é quase um quarto do livro, mas eu acho que ela é fundamental pra esse debate, por isso eu li essa parte e pretendo ler novamente pra conseguir absorver um pouco mais, né? O livro inteiro, de uma forma geral, mas eu acho que antes de eu ler ele inteiro, da próxima vez, eu vou ler o capítulo da economia e depois eu vou voltar, né? pra conseguir ter uma imersão ainda maior nesse livro, mas recomendo demais. É um livrinho de bolso, de 250 páginas, apesar dele ser muito denso, é muito gostoso de ler, a gente se envolve bastante. Outro livro que eu li, não necessariamente para o Bede Barbari desse mês, porque o livro de novembro foi o Racismo Estrutural. Só que lá em setembro, a gente tinha lido os primeiros capítulos de interseccionalidade. Esse livro já tinha aparecido por aqui. Eu e o pessoal do clube não tínhamos gostado muito da abordagem que Patrícia Hill Collins e Silma Burge, que são as autoras aqui, utilizam, e isso acabou desmotivando um pouquinho a leitura. Acabou que durante a protetona eu decidi que... Eu sou muito essa pessoa de energia de fim de ano e tal, de concluir coisas. Então eu vi na protetona uma oportunidade de terminar esse livro, e de fato eu terminei. A leitura do final é muito mais tranquila do que do início do livro, Então eu li também numa velocidade muito mais tranquila. Acabei gostando mais dessa segunda parte, mas ainda acredito que esse livro tem alguns problemas. Então não é um livro que provavelmente vai ficar comigo aqui, depois de eu gravar esse vídeo e fazer, por exemplo, também o comentário lá no Instagram, porque esse aqui eu vou acabar não fazendo resenha dele. Eu acho que eu não teria muito o que dizer. Mas só pra explicar pra vocês o porquê de eu não ter gostado, as autoras apresentam pra gente o conceito da interseccionalidade, que é a ideia de você basicamente, né, resumindo muito, porque é isso, elas usam esse livro inteiro pra explicar. Uma letra bem pequenininha também. Ah, e ele é da Boitempo, com tradução de... Isso eu tenho que lembrar de falar. Honey Souza. Às vezes eu falo de muitos livros nacionais e eu esqueço disso. E elas vão apresentar o conceito da interseccionalidade, que é o conceito em que você pega as múltiplas opressões que a nossa sociedade possui, né, e você consegue compreendê-las numa intersecção. Ou seja, você entende que um homem negro sofre uma violência e que na mulher negra essa violência ela contage de outra forma. Que uma mulher branca sofre uma violência e uma mulher negra sofre outra. Então você consegue entender como elas operam em conjunto, porque as violências sofridas pelas mulheres negras não é uma somatória da violência sofrida pelos homens negros com das mulheres brancas, por exemplo. Porque são de outra ordem, né, as mulheres brancas lutando pra poder trabalhar quando as mulheres negras, por causa dessa herança escravocrata, sempre foram trabalhadoras. Então, é interessante de conseguir compreender e fazer essas análises de forma interseccional da sociedade e das opressões que operam nela. Só que o meu problema são dois, principalmente, né. E um deles eu acho que a intenção é até boa das autoras, mas acaba tendo uma execução que não me agrada. Por quê? A ideia de falar sobre interseccionalidade, ela já é complicada, porque você precisa se repetir muito. Você precisa colocar fatores raciais, de gênero, etc, etc, etc. Muitas vezes. Então já é algo repetitivo. Aí as autoras decidem que elas não vão tentar fazer da forma que é menos correta em termos de teoria do conhecimento, mas que é muito utilizada pra gente pra conhecimento. Que é dou o conceito, aplico e comprovo, sabe? O que elas fazem é mostrar vários exemplos e depois conceituar em base do exemplo. Só que acontece que já é um tema repetitivo e elas pegam diversos exemplos e ficam repetindo e repetindo e repetindo. Então isso cansa muito o leitor. E por outro lado, tem o fator de que elas questionam a atribuição generalizada que se dá do termo interseccionalidade a Kimberly Crenshaw. Eu já li vários livros que atribuem realmente o termo a ela. Só que é o seguinte. O que elas querem dizer na metodologia que elas fazem ali é que a Kimberly Crenshaw é responsável por definir pela primeira vez esse tema. O problema é que a gente não pode achar que análises interseccionais só são feitas a partir da década de 80 quando a Kimberly Crenshaw cunha o termo. Essas análises já eram feitas antes. Por exemplo, no Brasil pela Lélia Gonzalez. Então elas querem desafiar um pouco essa ideia de que o conceito é tão fixo no tempo, sabe? Então elas fazem isso de mostrar o exemplo e só na frente falar da Kimberly e já fazendo essa desconstrução da criação do termo. Então acaba sendo um pouquinho mais difícil para quem está entrando em contato com aquilo pela primeira vez até por não participar desses padrões. Eu gosto bastante desses rompimentos e dessa tentativa de mostrar que a história não é necessariamente algo linear mas eu acho que precisaria ter um pouquinho mais de trabalho de texto para que isso fosse mais interessante, mais de enxuto, um pouquinho mais direto talvez. E eu acho também que existe uma diferença muito grande no debate sobre interseccionalidade aqui nos Estados Unidos por uma questão da quantidade de miscigenação que aconteceu, né? Então acontece que lá talvez seja um debate mais difícil de fazer do que aqui aqui acaba parecendo muito mais natural para a gente. Acho que tem um pouco disso, tem um pouco menos de ineditismo, sabe? Enfim, tem essas questões aí com o livro mas sou louca para ler ainda O Pensamento Feminista Negro que é outro livro da Patricia Hill Collins e que é considerado o melhor livro dela, assim, né? Tipo, a obra-prima dela. Em... deixa eu ver... outubro... Em outubro nós lemos para o lado B o Quem é Negra e Negra no Brasil. Esse aqui eu terminei dias antes da Maratona do Brasatona. Ele é um livro da Najaria Lima Costa. Ele é publicado pela editora Dandara. A editora Dandara está com o cupom B de Barbalho que dá 15% de desconto até o final de dezembro. E é uma editora que se propõe a divulgar pensamentos de homens e mulheres negros e negras. Então, bem massa o trabalho editorial que eles fazem. Muito caprichado. Esse livro aqui foi bem bacana de ler porque existem minúcias da prática da admissão por cotas que a gente não entra em contato com o público em geral. É menos que a gente precise passar por esses processos. E aqui a Najaria faz uma breve recapitulação da formação do nosso Estado como um Estado racial. Primeiro racista e depois racial. Então, primeiro um Estado que tem claramente uma divisão de raça que é fomentada pelas leis. Depois um Estado que não tem essa divisão fomentada pelas leis, mas que na prática ele é dividido. Ele tem essa cisão. E aí ela mostra pra gente não só quais foram as conclusões de anos de definição de como abordar as cotas, mas também todo o processo, todos os erros que tiveram no caminho. Então, isso é muito bacana. A Najara é socióloga e ela fez parte da Comissão de Extra-Identificação das Cotas Raciais no Estado de São Paulo durante a gestão Haddad. A gente conseguiu e eu fiquei bastante contente com a participação da Najara aqui no Beijo Barbário e fazer uma live com ela sobre a questão das cotas. Eu vou deixar linkado aqui também. Por favor, assistam. É uma aula. O Vianajara falar. E não deixem de comprar esse livro só porque vocês irão na live, porque vale bastante a pena. Depois, os livros que eu li estritamente para a preta tona. Eu comecei lendo dois livros de poesias, duas coletâneas. A primeira delas, que é mais curtinha, é Nossos Poemas, Conjuram e Gritam, das autoras Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro, Jair de Arraes, Lívia e Natália, Natasha Félix, Neide Almeida e Nina Rize, que é esse livro aqui, publicado pela editora Quelônio. Ele tem todo um trabalho manual. Ele é feito com tipografias, com tipos móveis. É uma beleza. Ele é edição limitada, 500 exemplares. Eu comprei esse livro quando eu fui visitar a Megafauna, no centro de São Paulo. Acredito que ainda tenha mais livros desse à venda, se não na Quelônio, em livrarias parceiras. Ele tem, conta com essas autoras aqui. E são três, quatro poemas de cada poeta. Então, a gente tem Conceição Evaristo, três, quatro poemas. E é bem divertido de poder passear pela poesia dessas mulheres e ver a complexidade dos poemas que elas carregam. E com essa cor, com certeza, que está presente, que atravessa as suas temáticas da poesia, que é a questão de todas serem mulheres negras. Em especial, eu sou fã incondicional da Natasha Félix. Então, eu já li o livro dela, o Use o Alicate Agora, publicado pela Macondo. Esse aqui também tem poemas dela, eu já fiquei animadíssima. Tem um outro dela que é 69... Que é dela não, que ela participa, né? Que é o 69 Poemas e Ensaios... Não me lembro agora. Tá aqui, calma aí. 69 Poemas e Alguns Ensaios que são só de poemas eróticos e ela está no meio. Eu gosto bastante disso. A Natasha, em especial, ela faz poemas que são eróticos, mas eles têm uma carga tão grande de subjetividade no seu texto que é exatamente isso que me empolga no que ela escreve. Não é algo explícito, mas é impossível você ler sem perceber as conotações sexuais do trabalho da Natasha quando ele está voltado para isso. Eu acho sensacional. E depois eu li o Poetas Negras Brasileiras, uma antologia que é uma parceria da Editora Cultura com a editora, com o selo Ferina, que é organizado pela Jaridia Raiz, editado pela Jaridia Raiz. Esse livro aqui é organizado por ela. Ela comenta com a gente no prefácio que ela abriu uma chamada para contos-poemas, mas para surpresa dela vieram dois contos e o resto é todo poema. E ela conseguiu publicar aqui todos os poemas que foram enviados a ela. Eu acho bem interessante esse tipo de livro como uma forma da gente poder entrar em contato com novas autoras. Eu destaco aqui algumas que eu já conhecia como Tatiana Nascimento, que arrasa sempre, mas outras que eu não conhecia como Samanta Machado, Lube Prats, eu conhecia só de nome. Também temos... Deixa eu ver aqui. Das que eu vou destacar. A Pétala Souza, que tem um perfil no Instagram. A Mel Duarte, que eu conhecia como rapper, mas eu não conhecia a poesia escrita dela, ainda que a poesia dela tenha essa carga da poesia de rua. Eu vou falar disso mais pra frente. A Mica Andrade, Maria Casaro, a Déboragem Pantaleão, deixa eu ver quem mais. Estão vendo aqui as minhas marcações. A Dandara Contê, a Cristiane Sobral, Andressa Xavier, a Conceição Evaristo, claro que eu já conhecia, que abre aqui a coletânea, a Lini Cardoso e por último, que eu esqueci de ver aqui. Zaine Lima da Silva. Essas são as que eu destaco aqui em outros poemas que eu mais gostei, poetas que eu me sinto mais emperida aí atrás. E as coletâneas são sempre assim quando tem diversos poetas. Minha única crítica a esses dois livros, que é uma coisa que eu acho que tira um pouco da força, da potência de poesia, e eu acho que, talvez, nos nossos poemas Conjuram e Gritam, ele tem um pouquinho mais de motivo, que é a questão de organizar as poetas em ordem alfabética. Nos nossos poemas, são vários poemas de vários autores. Então, acontece de você fazer uma organização por autora porque você dá essa sequência e tem uma questão tipográfica que eu acho bonita e acho que funciona um pouco melhor. no quesito da segunda antologia são muitos poemas e às vezes você lê um poema depois do outro causa um efeito e quando você lê ele depois de um terceiro poema causa outro. Então, a própria costura dos poemas na antologia é uma narrativa a ser contada. Eu acho que quando você abre mão dessa história você empobrece um pouco a publicação. Então, eu acho que no papel de editora é necessário ter essa organização pra enredar o leitor mesmo, sabe? Eu acho que isso é bastante importante. Então, eu sinto falta disso. Por último, mas não menos importante, o último livro que eu li pra preta tona pelo menos é o Porco de Raça do Bruno Ribeiro. Esse lançamento que me foi enviado pela Dark Side Books. Esse livro tá lindo, tá? A coisa mais bonita por dentro. Todo ilustrado. O Bruno foi o vencedor do prêmio Machado no ano passado que é um prêmio que publicaria então uma história original e o Bruno que é um autor que já ganhou outros prêmios como o prêmio de Não Ficina Todavia ganha e publica O Porco de Raça que é uma história que ele conta que ele já escrevia acho que 5 anos algo do tipo. Aqui no final tem essa informação. E a história desse livro é assim bem absurda bem divertida de ler uma prosa muito rápida vai contar a história de um homem professor negro da Paraíba vindo da Paraíba pro Rio de Janeiro que ele é capturado sequestrado ali e ele é colocado dentro de uma jaula com uma máscara de porco pra lutar com outros homens pra entretenimento das classes mais altas. Então o livro do Bruno vai falar principalmente sobre a espetacularização do racismo na nossa sociedade. E é bastante interessante porque ele usa do absurdo pra mostrar isso pra gente mas quando a gente para pra pensar não é tão absurdo pensar que isso aconteceria. Nós, na nossa sociedade hoje mesmo uma pessoa racista quando lê aquilo pode levar um choque mas a gente sabe que tem degraus nesse processo e que as pessoas são facilmente acostumáveis à violência com relação ao outro principalmente quando consegue se estabelecer essa narrativa do inimigo. Então é interessante porque quando ele vai pro ringue o cara lá que anuncia que tá com o microfone diz ah ele é um professor comunista então ele estabelece essa relação com o público. e o Bruno articula muito bem algumas minúcias da história que fazem com que aquilo fique mais crível porque a gente consegue ver isso na nossa sociedade mas ele também não perde a mão em momentos de muita delicadeza. A terceira parte que é uma partinha de flashbacks e da história pregressa desse personagem que até então a gente também não conhecia é uma parte assim belíssima dá uma vontade de acabar de xingar o Bruno eu falei isso pra ele eu falei que eu queria muito xingar ele porque você lê e você sabe que aquilo é necessário pra história todo aquele sofrimento pelo qual a personagem passa é necessário pra que a história faça sentido pra que né tenha aquele ponto da história mas você deseja tanto o contrário você deseja o tempo todo que aquele personagem tenha um momento de amor um momento de paz sabe um momento de afeto e isso não acontece quando acontece isso é tirado das nossas mãos assim de um jeito muito forte então dá vontade de xingar o Bruno mas exatamente porque ele faz a escolha certa pro livro então eu recomendo bastante que vocês leiam Porco de Raça agora fora da maratona na verdade esses três livros eu li dois pra trabalhos durante a maratona então não tinha muita escolha e um eu li antes uma leitura coletiva eu li O Escrever da Marguerri Durá esse lançamento da Estra Relicário com tradução e coordenação da coleção pela Luciane Guimarães de Oliveira a Relicário vai almoçar dez títulos da Marguerri Durá eu adorei a decisão que elas tiveram de colocar fotos da Durá na época em que escreveram então esse aqui é um dos últimos escritos dela então ela tá bem senhorinha já na capa eu gosto dessa ideia porque a gente tem esse costume de sempre rejuvenescer as mulheres os homens ficam velhos e parecem inteligentes as mulheres ficam velhas e a gente acha que elas precisam ser descartadas então acho que isso também é um passo nesse sentido politicamente falando ainda que seja uma editora independente e o próximo livro que vai ser publicado por essa coleção é o Hiroshima Meu Amor que é o roteiro do filme a Marguerri Durá era autora de livros ela escrevia roteiros ela era uma mulher assim que abalou seu tempo ela participou da juventude de 68 muito forte politicamente esse livro é porque ela vai ter alguns artigos o escrever é o artigo mais longo e com certeza o mais belo em que ela vai falar dessa posição dela como uma mulher que escreve desse espaço e desse espaço físico de uma casa que eu acho interessante porque você pode fazer várias metáforas sobre essa casa ser o próprio corpo feminino e muitas coisas mas eu acho que a Marguerri Durá principalmente fala sobre ser ela no lugar onde está e como isso faz da arte dela a arte dela e ela teve vários problemas com álcool ela fala profundamente disso aqui ela fala do sentimento de abandono ela fala do sentimento de solidão mas ela faz isso com uma beleza absurda e ela também fala bastante de questões políticas né então as vezes resvala em um texto ou outro uma vontade política dela por exemplo essa parte aqui ó somos doentes de esperança nós os de 68 a esperança é a que colocamos no papel do proletariado e a nós lei alguma coisa alguma nada nem ninguém vai nos curar dessa esperança gostaria de voltar a me filiar ao PC mas ao mesmo tempo sei que não deveria e gostaria também de me dirigir à direita e insultá-la com toda a minha cólera o insulto é tão forte quanto a escrita é uma escrita mas dirigida insultei pessoas em meus artigos e é tão reconfortante quanto escrever um belo poema então assim dá pra ver a força dessa mulher por esse texto tem um outro também esse aqui que eu gosto muito estar sozinha com o livro ainda não escrito é estar ainda no primeiro sono da humanidade é isso é também estar sozinha com a escrita ainda não explorada é tentar não morrer é estar sozinha num abrigo durante a guerra mas sem preces sem Deus sem pensamento algum exceto o desejo louco de matar a nação alemã até o último nazista então assim uma mulher muito forte quem já leu O Amante que é um livro dela que tem publicado aqui no Brasil agora pela Tuskitz eu já resanhei ele aqui há muito tempo eu preciso reler porque a Marguerite Dura é essa mulher que ela atravessa moralismos da sociedade da sua época e que mesmo 50 anos depois 60 anos depois continua a afrontar esses moralismos então às vezes eu fico me perguntando se a minha leitura na época do Amante ela era tão boa quanto eu tenho na minha cabeça ou se eu fui ressignificando as coisas que eu li da Marguerite ao longo da minha vida conforme eu fui entendendo algumas questões sabe que a Marguerite é essa mulher forte que se expõe muito que é bastante transparente e é lindo de ver a Marguerite Dura está facilmente entre uma das minhas autoras favoritas então eu indico demais para vocês que leiam escrever e também o Amante e que aguardem ansiosamente comigo a publicação de Hiroshima Meu Amor depois eu li para o Clube Dubli do mês de outubro? novembro novembro Eu que nunca conheci os homens da Jacqueline Harpman com a tradução do Diego Grano esse livro aqui é uma distopia em que 40 mulheres estão presas numa jaula dentro de um bunker e elas são alimentadas ali mas elas não podem se abraçar elas não podem falar muito alto elas não podem cantar elas não podem quase nada e elas são domesticadas com um chicote e aí um belo dia na hora de colocar a comida um dos guardas joga a chave da jaula para dentro e eles saem correndo elas abrem elas saem correndo também quando elas saem elas já não os veem e elas começam a andar por esse país ou esse planeta elas chegam a aventar a possibilidade de estar em outro planeta que não a terra e elas buscam então uma sociedade uma organização humana e aí elas vão descobrir que essa liberdade que elas ganharam na verdade é só uma prisão com novas grades talvez uma prisão um pouco mais brilhante e aí elas vão ter todo um processo de compreensão do que fazer diante dessa nova fase da vida coletiva e isso tudo pra gente é narrado a partir do ponto de vista de uma narradora que era muito criança quando isso aconteceu quando foi sequestrada então ela não tem memórias pregressas da sociedade é bem interessante porque a gente tem uma questão que me lembrou muito lembrou outras pessoas a narradora do ensaio sobre a cegueira do Saramago porque você tem uma narradora lá que enxerga enquanto todo mundo é cego aqui ela tem a visão dessa sociedade que aconteceu aqui enquanto essas mulheres tem sempre resquícios do passado então é um é uma coisa bem interessante de ver funcionando no papel da narradora a Jacqueline Hartman arrasa o final desse livro é de cortar o coração ainda que você soubesse o que ia acontecer porque esse livro ele é contado em retrospecto então ela fala pra gente o que vai acontecer e mesmo assim quando chega lá a gente está profundamente emocionado por último mas não menos importante eu li junto com o Andalmo Bussolar do Livros e Mais Herdeiras do Mar da Marilyn Bratch esse livro tem tradução de Julia de Souza esse livro aqui fiquei bastante interessada porque muita gente falou sobre ele ele é um livro que vai contar a história então de uma garota que era uma rânio que é um tipo de mergulhadora que vivia ali nas Coreias e elas mergulhavam buscavam tanto alguns peixes quanto pérolas conchas pra vender pra se alimentar e elas nadam sem nenhum tipo de equipamento mergulho a própria pessoa e é uma profissão só de mulheres então tem uma mãe dessa família que é uma rânio o pai é pescador aí tem as duas filhas uma delas é sequestrada por um homem do exército japonês e ela é levada pra uma relação de trabalho sexual escravo na Manchúria que a gente vai acompanhar em capítulos alternados a filha que foi e a filha que ficou e é bem interessante porque geralmente a gente busca nessa relação um conflito de assim olha como deu errado pra que foi e como deu certo pra que ficou ou vice-versa nesse caso as duas passam por experiências horrorosas de diferentes tipos porque elas estão no meio de uma guerra ali a Marilyn Brett ela é estadunidense então e descendente de coreanas então o que ela faz ela explica bastante coisa da cultura pra gente acaba sendo um livro que é um pouco mais mastigado pra quem não conhece essa cultura daí eu entendo bastante da fama que ele teve do impacto que teve fora infelizmente não foi um livro que funcionou tanto pra mim eu gostaria muito que tivesse funcionado porque ele foge um pouco realmente do meu do meu zona de conforto da minha zona de não sei se conforto porque não foi desconfortante ler esse livro mas pelo menos do que tá sempre na minha mão tá sempre no meu radar então eu geralmente espero gostar desses livros quando eu saio um pouquinho mas eu vou falar mais sobre eles mais pra frente porque eu quero explorar com bastante cuidado os problemas que eu tive com esse livro apesar de achar que ele pode funcionar pra algumas pessoas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês leram algum desses livros que vocês querem ler comenta comigo aqui embaixo isso ajuda bastante assim como deixar o seu like ele vai fazer o vídeo ir mais longe da plataforma eu agradeço muito que vocês tenham assistido até aqui se você chegou com a hora de paraquedas não se esqueça de se inscrever clicando no meu rosto que vai aparecer aqui numa bolinha e é isso um beijo até a próxima